Cansada de estar aqui Reprimida por meus medos infantis Se quer tanto rir Só não demore pra partir Sua presença permanece aqui E não fico em paz Feridas não fecham Essa dor é real Nem tudo o tempo pode apagar Quando choro eu enxuguei sua dor Quando grito seus medos matei o poro Segurei sua mão por anos amor Mas ainda tem Tudo de mim Costumava me cativar com a luz que jogava em mim Agora me limito à vida que deixou Seu rosto assombra E meus sonhos já não são normais Sua voz expulsou A sonidade em mim Feridas não fecham Essa dor é real Nem tudo o tempo pode apagar Quando chorou eu enxuguei sua dor Quando gritou seus medos matei o poro Segurei sua mão por anos amor Mas ainda tem Mas ainda tem Tudo de mim Tomei dizer pra mim Que você se foi Mas mesmo comigo Mas mesmo comigo Sempre estava só com você Quando chorou eu enxuguei sua dor Quando gritou seus medos matei o poro Segurei sua mão por anos amor Mas ainda tem Tudo de mim Teste ou com você Com o corpo Seu corpo Teste ou com Teste ou com o corpo Teste ou com o corpo Como